Como vocês viram nos vídeos anteriores, o Daniel Bender da RUP me desafiou a montar 3 bikes de modalidades diferentes utilizando o quadro Whistler 2019. O mais legal disso tudo é que a gente vai sortear uma dessas bikes. O ganhador vai poder escolher entre a bike de downhill, de trial ou a de wheeling que eu vou montar nesse vídeo. Então agora vou desmontar a trial. Pronto, o quadro já está pelado outra vez e as peças da wheeling já estão aqui. O primeiro passo é colocar o garfo, um modelo especial para essa modalidade que só pode receber um tipo de freio, o side pull que é o freio certo para essa modalidade. Então colocando o garfo eu já posso colocar o avanço e o guidão e eu vou usar um avanço bem curto. Esse aqui é o strip, ele tem apenas 45 milímetros de extensão, que deixa a bike mais fácil de empinar porque um avanço longo coloca o corpo da gente muito para frente. Aí é mais peso sobre a roda dianteira, fica pior para levantar. Finalizo a montagem do guidão instalando as manetes e as manópolas. Aproveito para passar para aqui também o central e a pé de vela que estavam na bike de downhill. Já o canote de cilindro da downhill que é zero grau aqui, não tem nenhum tipo de avanço, eu vou substituir por esse modelo que joga o cilindro um pouco mais para trás, que faz toda a diferença para o wheeling. Agora a Vezan tem rodas V-Max prontinhas para uso. Você pode escolher o modelo para freio V-brake ou side pull, que é o que a gente vai usar aqui, ou o modelo para freio a disco. E tem oito cores de adesivos para você deitar e rolar aí nas combinações. E por falar em roda, quem gosta de wheeling vai uma dica bem legal. Quando a gente monta uma catraca single, uma catraca simples e um cubo para catraca múltipla, fica um espaço de eixo muito grande, porque a catraca ocupa pouco espaço, então cria um desalinhamento de corrente muito grande. A solução foi desmontar uma catraca de sete velocidades, manter o cog que eu quero usar, que é o de 20 dentes, fiz um calço, um espaçador, e fechei tudo com o último cog, que é o que faz o aperto. Agora a gente tem um alinhamento de corrente perfeito, não vai ter nenhum tipo de problema para montar essa bike de wheeling. Agora os quadros Whistler e Naja podem receber rodas 26 e 27,5, e essa aqui é 26, o freio sidepull não alcançou, ficou uma distância muito grande, aqui está pegando no pneu. Então eu fiz uma peça super simples, com um pedaço de guidão, ainda com ajuste, consigo mexer a ferradura para cima e para baixo, e vai ter freio aqui numa boa, mas se você utilizar nesses quadros a roda 27,5, não vai ter que fazer peça nenhuma, o freio dá numa boa. O bike está quase pronta, faltam os últimos detalhes, vou colocar os cabos de freio, e também fazer o ajuste de aproximação da sapata, vou colocar os pedais e a corrente, e a última coisa, a instalação das quatro pedaleiras aqui, nas pontas de eixo das duas rodas. Está quase pronta a bike, hein? E aí Se inscreva no canal Ficou pronta a Whistler de Wheeling Se você não está participando da promoção, faça isso agora O vencedor vai escolher que bike quer levar pra casa A de Downhill, a de Trial ou a de Wheeling E pra participar é fácil É só acessar esse endereço, preencher o formulário e já está valendo O resultado sairia 21 do 12 em uma live aqui na Pedaleria A gente vai ligar ao vivo pro ganhador Então é isso aí Boa sorte a todos, valeu! Boa sorte a todos! 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 Agora a Vezan tem rodas VMAX prontas, né? Com modelos de... Já estamos partindo para os detalhes finais aqui. Eu vou colocar os cabos e ajustar os freios. Vou colocar pedais, correntes e também... Correntes? Uma no pescoço e uma ali. Ficou pronta a Whistler de Wheeling. Se você não está participando da promoção... Ai, meu Deus. Que inferno. E por falar em rodas, aí vai uma dica para quem gosta de Wheeling. Quando a gente monta um... O que é o Schwarza? É o... Como é que é o Schwarza? Ele, Schwarza... Schwarze dele e Schwarzenegger. Schwarze dele e Schwarzenegger. Schwarzenegger. Schwarze dele e Schwarzenegger. Bom, acho que essa não vai para os erros, porque ninguém vai entender. O sócio dele é o Schwarzenegger. Só que ficou... O Schwarze dele é o Schwarzenegger. Enquanto ele não sai, eu como um sanduela de mortandite. Sanduela de mortandite. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.